Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog, um vlog de produção, mostrar uma produção que eu fiz aqui pra vocês, tá? Voltando aí, né, aos poucos, dei uma parada e tô voltando aos poucos aqui, mas tô planejando direitinho, vai ter vídeo aula, tudo certinho que eu tô fazendo, compartilhando aqui pra vocês, tá bom? Então, eu comprei um barbante branco pra fazer a encomenda que eu mostrei no vídeo passado pra vocês, no meu último vídeo, eu fiz uma encomenda de suplar pra café, né, pra achar café da tarde, e aí com esse barbante branco eu comprei um barbante telha, né, só pra colocar ali no carrinho mesmo, pra ter uma cor a mais. E esse barbante telha eu fiz um jogo de suplar, um jogo americano, com quatro. Fiz pra produzir, né, porque não tava fazendo nada, então resolvi comprar pra produzir e deixar a pronta entrega, né? E aí eu fiz, ó, vou mostrar aqui pra vocês o suplar tradicional, ó. E na cor telha, o barbante número seis, eu usei a agulha três e meio, tá? E eu fiz ele com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez carreiras, onze com a de acabamento, tá? Ainda vou fazer os arremates finais, tá? Mas aí, ó, eu fiz quatro, dois, três, quatro. Vou arrematar tudo direitinho, bonitinho, e já embalar, por quê? Como eu tava com ele aqui pronto, recebi uma ligação de uma pessoa querendo saber se eu tinha alguma peça pronta, que ela queria dar de presente, e se eu tivesse, ela já ia querer. E aí eu falei que tava com esse joguinho aqui pronto, e aí ela vai ver ainda outra cor pra encomendar a outra também. Então, fiz, sem pretensão nenhuma, peguei lá, vi a cor bonita, coloquei lá no carrinho junto com o meu barbante, que já tava pra encomenda, e aí chegando, produzi, e graças a Deus, já consegui vender. Então, já vendi esse joguinho de suplá aqui, já vou arrematar, colocar as etiquetas e embalar, né? Então, a minha rotina aqui tá bem tranquila, eu recebo as encomendas, eu vou lá, compro o barbante, faço a minha produção, aí quando eu vou comprar o material pra fazer a minha encomenda, vejo uma cor bonita, eu vou lá, compro, e já faço alguma peça, alguma coisa assim. Mas tá bem tranquila assim, por enquanto, né? Quando eu tiver bem aí acelerado, eu vou mostrando pra vocês também, mas tô com uma videoaula pra gravar pra vocês, e quando eu gravar, eu solto aqui também no canal, tá bom? Mas é isso, pretendo também comprar alguns materiais pra deixar aqui, né, aquelas cores básicas, é bom sempre ter, porque aí você recebe aquela ligação, ah, você tem alguma peça aí, o que é que você tem de barbante, que você possa fazer alguma coisa, né? Sempre tem a cliente que quer uma coisa assim, de imediato, e é bom você sempre ter, né? Então, tô pra fazer essas compras e vou compartilhar também com vocês. Quando eu for lá comprar, quero gravar um vídeo lá, onde eu compro os meus materiais, pra tá mostrando aqui pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, inscrever aqui no canal. Tenham paciência, que logo, logo volta a rotina normal dos vídeos, tá? Mas é isso, que Deus abençoe vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.